Uma mulher perdeu a vida na sequência do acidente de aviação. A viatura foi conduzida por um condutor do Tribunal Distrital de Baucal que estava sonolento. O acidente de aviação decorreu esta segunda-feira no suco de Bucoli do município de Baucal. O comandante da Penetela de Baucal, superintendente António Dessa, explicou que o veículo foi conduzido por um condutor do Tribunal Distrital de Baucal que estava sonolento. Segundo António Dessa, o autor vai ser processado, embora ainda tenha lá sua familiar com a vítima. A viatura está atualmente no edifício da Penetela de Baucal, aguardando assim o processo de investigação. Entretanto, a vítima foi já enterrada no suco de Bucoli. João da Costa, RTTL Aduhetam informação factuais não atuais? Quinta-se, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não foi tudo para a mídia social Siracelic.